Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e hoje nós vamos falar sobre 5 dicas especiais para você se profissionalizar no mundo da computação gráfica 3D, seja qual software você utilizar. Antes de começarmos essa videoaula, eu já quero lembrar a vocês a importância de você participar do nosso canal clicando no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquela grande força através do seu like. É importante também que você deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião, a sua sugestão sobre as próximas videoaulas e quem sabe nós possamos abordar o assunto que você pedir aqui nos comentários na próxima videoaula, no próximo vídeo aqui do nosso canal. Então começando aqui a falar sobre as 5 dicas, eu vou deixar essa tela aqui aberta logo aqui acima, caso seja necessário eu faço aqui algum exemplo porque as nossas aulas não são treinadas. Então comecei a gravar aqui, eu deixei o programa aberto com esse modelo se caso necessário for, nós vamos fazer aqui alguns exemplos, tá bom? Então vamos lá, dica número 1 que eu enumerei aqui de acordo com a minha experiência profissional e que pode te ajudar aí talvez a definir a sua experiência profissional também. Dica número 1 então é escolha a ferramenta correta. A escolha da ferramenta correta ela pode influenciar no seu aprendizado. Se você tem uma ferramenta que se adequa perfeitamente às suas necessidades você provavelmente vai utilizá-la melhor, vai aprender mais e assim sucessivamente você vai ser bem sucedido profissionalmente. Um exemplo claro, vou pegar aqui outra profissão, por exemplo o marceneiro o marceneiro ele precisa de utilizar o martelo, todo o marceneiro ele precisa de um martelo mas não quer dizer que o martelo ele tem que ser igual para todo o marceneiro nós temos marceneiros que vão ter martelo com cabo emborrachado nós temos marceneiros que vão ter martelo com abridor de latas vão ter martelos com alguma outra funcionalidade e isso vai de acordo com cada profissional é o profissional que escolhe a sua ferramenta de trabalho de acordo aqui com a afinidade no meu caso eu comecei lá atrás utilizando o programa Maya porém eu acabei convertendo para o Max porque eu achei na minha opinião pessoal a interface mais intuitiva mas não quer dizer que você tenha que migrar você pode inclusive migrar do Max para o Maya, do Max para o Blender, para o ZBrush e assim por diante fica a seu critério aí de acordo com a sua afinidade que é a dica que nós deixamos para essa videoaula outra coisa também importante de lembrar aqui falando sobre software é a questão de valores nós temos hoje no mercado softwares gratuitos temos softwares também versão estudante porém completo como é o caso do Max e também temos softwares pago que é o caso do Max e vários outros softwares de computação gráfica 3D nesse primeiro momento não se apegue a valores, tá bom? não se apegue a valores porque o importante é que você tenha afinidade com o software se você pensar em valor e não souber utilizar a ferramenta você vai cair naquela máxima de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, tá bom? então nossa dica número 1 está dada escolha a ferramenta ou uma ferramenta correta dica número 2 suba um degrau por vez essa dica aqui ela é primordial principalmente para o pessoal que está chegando aqui agora se você chegou aqui agora e você fez uma videoaula nossa de nível iniciante por exemplo a tampinha de garrafa e aí você começou a vislumbrar nossa que legal, o mundo 3D é bacana isso é super natural o problema é que algumas pessoas vislumbram e começam a ter aquela viagem ah, a partir de agora eu fiz uma tampinha agora eu vou fazer um dragão cuspindo fogo lutando contra um monte de guerreiros e vai aparecer um avião atirando fogos enfim, aquela viagem completa que a gente já sabe bem como é principalmente para quem está começando então peço que vocês mantenham o pé no chão e subam um degrau de cada vez caso contrário, se você pular lá para o último degrau provavelmente se você cair você vai ter uma decepção muito grande pode se machucar muito e isso traz aquele sentimento de frustração o que acaba fazendo com que você desista da computação gráfica achando que a computação gráfica é difícil muito pelo contrário se você subir um degrau por vez você começa na modelagem depois você vai para mapeamento texturização, iluminação, renderização, rig e assim por diante você vai subindo um degrau por vez você vai perceber que é muito mais fácil você alcançar o topo outra dica também para os nossos alunos aqui do site e eu percebo muito isso através da análise do próprio YouTube é que as pessoas avançam o vídeo então no começo do vídeo eu explico aqui alguns atalhos e aí de repente a pessoa vai lá e avança para o final do vídeo ou para o meio do vídeo e aí surge um atalho lá que eu já falei anteriormente lá no início do vídeo mas a pessoa não viu e aí ela vai e me pergunta só que até eu responder essa pessoa vai passar 2, 3, 4, 5 dias dependendo da quantidade de pedidos que nós temos então é importante que você veja o vídeo completo talvez até de braços cruzados e lá no final do vídeo terminou os 20 minutos de vídeo olha só, você perdeu 20 minutos mas você sabe tudo o que aconteceu e aí no momento em que você voltar fazendo você já sabe exatamente onde encontrar cada informação que foi falada durante o vídeo então a dica número 2 é essa suba um degrau por vez dica número 3 escolha uma área de atuação essa dica faz toda a diferença área de atuação quando eu falo sobre área de atuação é você definir qual será a sua profissão dentro da computação gráfica 3D hoje nós temos pessoas que trabalham com maquetes animação 3D temos pessoas do motion graphics temos pessoas que trabalham com escultura design de produtos enfim, uma infinidade de coisas que podem ser feitas através da computação gráfica 3D na medida em que você começa a tentar tudo ao mesmo tempo e principalmente você que está começando a chance disso dar errado é muito, mas muito grande então foque em um assunto foque por exemplo em escultura ou foque somente em modelagem 3D ou somente em animação e quando você se sentir seguro nessa área aí sim você pode fazer ali algumas convergências para outras áreas até para que você seja mais completo como profissional mas foque primeiramente na área que você pretende atuar e assim você vai ter grandes chances de ser um profissional bem sucedido quarta dica pratique essa dica aqui ela não tem nem que explicar pratique muitas pessoas que acompanham as nossas videoaulas elas gostam de assistir mas não praticam depois de ver o vídeo então não adianta nada o importante que você praticar é que o seu cérebro começa a assimilar melhor a ferramenta como utilizar os atalhos onde entra cada função do programa e assim por diante então a prática leva à perfeição isso é um ditado que nós já conhecemos muito bem eu tenho certeza que você conhece também e se você praticar com certeza você vai alcançar a perfeição em pouco tempo basta você se dedicar mesmo que seja uma hora ou duas horas por dia no máximo mas se você pegar todo dia aí acompanhar uma ou duas videoaulas com certeza no final do mês você já vai estar craque vai saber praticamente tudo aí sobre a parte de modelagem 3D e já vai ter autonomia já vai poder criar os seus modelos que você pensar que vier aí à sua mente dica número 5 envolva-se a dica número 5 está relacionada principalmente hoje às redes sociais nas redes sociais nós temos os grupos e os grupos são formados por pessoas que acompanham um determinado assunto então se você gosta de modelagem de personagem a dica que nós deixamos para você é que acompanhe grupos de modelagem se você gosta de maquete eletrônica acompanhe grupos de maquete eletrônica se você gosta de robótica acompanhe grupos que fazem modelagem de robótica e assim por diante dessa forma você vai entrar no meio e vai se habituar muito mais conhecendo o assunto que você gosta e isso vai trazer mais informação para você além dos grupos nós temos hoje palestras que são executadas aí nas capitais então tem palestras que vale muito a pena participar até pelo networking quando você conhece outras pessoas da área e você faz aquele contato pessoal troca informação com aquelas pessoas e acaba vivenciando a área 3D então se tiver oportunidade em vista faça presença nas palestras que estiverem aí próximas a você seja uma pessoa presente principalmente nos grupos que com certeza você vai alcançar o nível profissional muito mais rapidamente bom, é isso as 5 dicas estão dadas eu já aproveito aqui para deixar mais uma vez o nosso pedido importante para que você se inscreva no nosso canal ative as notificações e também deixe aquele comentário para a gente deixe aquele like para a gente poder ter mais interação aqui no nosso canal em breve eu vou publicar novas videoaulas inclusive essa aula aqui do pneu eu estava dando aqui uma estudada rápida só para passar um conteúdo mais completo para vocês eu vou mostrar como fazer esse pneu aqui completo e além de outras videoaulas que nós vamos abordar aqui no nosso canal então no mais eu deixo um grande abraço a todos obrigado por nos assistir e bons estudos e depois efeijo e aí Legenda Adriana Zanotto